Nós estamos aqui tentando identificar, tem muitos papéis, pode ser de algumas pessoas, nós estamos tentando identificar para poder notificar e punir essas pessoas, porque a legislação, o Código de Posturas, permite que a Prefeitura notifique, multe. Essa multa pode variar de R$ 500 até R$ 2.500. Em caso de reincidência, esses valores são dobrados, chegando até a interdição do estabelecimento. Pelo que nós estamos recolhendo aqui, a gente já vai conseguir, pelo menos, notificar algumas pessoas que fizeram esse desastre, podemos até considerar um desastre isso aqui. Na Semana do Bem Ambiente, uma tristeza muito grande para nós. E vendo aqui, garrafa pet, caixinha de leite, um volume muito grande para ser uma coisa caseira, é uma coisa que vem direto de alguns estabelecimentos, vários estabelecimentos. E há 30 dias atrás, nós já fizemos uma limpeza aqui com mais de 30 caminhões retirados. E aquela frase que tem que ser sempre dita, ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja. Mas medidas drásticas não tomadas, estaremos envolvendo polícia ambiental, polícia civil, polícia militar, todos os órgãos de segurança que uma medida punitiva possa ser tomada para que as pessoas não venham novamente cometer esse crime.